Olá, eu sou o Edu Santos e eu faço parte do Amigo Secreto do Barra Shopping Sul. E eu tô adorando fazer minhas compras de Natal aqui. Vamos escolher o presente do Amigo Secreto comigo aqui na Eswarovski? Minha amiga secreta é uma pessoa que eu adoro. Ela é moderna, ela viaja pra todas as semanas de moda no mundo inteiro. E é uma menina linda, jovem, bacana. Será que vocês adivinham quem é? Então, gente, acabei de receber o meu presente. Obrigada, Edu. Amei participar do Amigo Secreto e te ter como amigo secreto. E agora eu quero que vocês venham comigo pra eu escolher o presente pro meu amigo secreto. É uma pessoa que gosta muito de balada e ainda mais trabalha com isso. Então eu vou escolher alguma coisa que ele goste aqui. Não sei o que ele pode usar, mas uma roupa pra festa. Vamos ver.